Então, a minha advocacia é muito voltada a acordos, gosto muito de conciliar, na grande maioria das vezes quando o cliente chega até mim no escritório a gente busca fazer essa conversa prévia com a outra parte para verificar se pode fazer um acordo, daqui a pouco fazer 3, 4 reuniões se possível, mas para evitar um conflito. Então, todo o processo é uma dor, é um desgaste, todo o processo é imprevisível, a gente sabe que a nossa justiça é demorada, então enquanto o processo não acaba o cliente vai ter aquela angústia, especialmente nos casos de alienação parental, onde há esse peso muito grande. Não, e com certeza, pensando assim do ponto de vista do estado de saúde mental, de qualidade para essa criança, se os pais ali, eventualmente numa guarda compartilhada, alguma coisa, eles passam pelo processo de estar buscando apoio legal em relação a isso, a criança vai estar vivenciando um ambiente cada vez mais estressante. Isso, a gente chama também de ambiente hostil, porque ainda que não haja brigas na frente da criança, ainda que não hajam desentendimentos, a criança ela sente isso, e o tempo da criança é muito curto, então aquilo que a gente acha que pode ter sido um evento isolado, vai marcar a vida dessa criança, inclusive, para aquilo que vai demandar a personalidade dela no futuro. Então, por isso que me encanta muito a psicologia, e eu acho que a gente tem um papel muito importante para evitar a propagação deste tipo de alienação. Claro, com certeza. E assim, Morgana, acho muito importante ter essa conversa aqui contigo, para eu entender também questões do ponto de vista legal e tal, mas eu só quero fazer aqui uma observação da minha perspectiva aqui enquanto psicólogo, né? Os colegas aí que de repente estão me acompanhando, o pessoal que conhece de perto o código de ética da profissão também. Enquanto psicólogo, eu preciso lembrar que, da minha perspectiva, foi postada uma nota técnica lá no site do Conselho Federal de Psicologia, isso em 1º de setembro do ano passado. E tem ali nove orientações para a gente seguir, caso a pessoa fosse trabalhar com criança, caso fosse trabalhar com a hipótese do trabalho do profissional psicólogo, da psicóloga, estar auxiliando esse processo, que tomasse algumas medidas e que, inclusive, o próprio Conselho Federal de Psicologia, ele, de alguma forma, não recomenda muito que o psicólogo adote o termo alienação parental e a nota até cita, inclusive, que algumas pessoas estivessem usando o termo síndrome de alienação parental. Então, a nota é só um cuidado, assim, que é recomendado que o psicólogo evite usar essa terminologia, mas eu estou usando aqui no vídeo apenas para ilustrar, assim, essa polêmica, né? Então, quando eu falo aqui de alienação parental, eu estou me baseando nesse conceito que a gente entende, enfim, esse conflito que há entre a guarda, né? Entre um dos genitores e está ali influenciando na percepção da criança em relação ao outro. E, pessoalmente, assim, eu trabalho só com adultos, então, jamais vou participar de alguma avaliação psicológica nesse sentido, não é nada que atinja a minha rotina de trabalho, mas, ainda assim, é importante fazer essa observação, né? Mas, de um modo geral, independentemente de usar alienação parental ou qualquer outra coisa, quando se fala em alienação parental, Morgana, a gente está pensando em qual fenômeno que existe no mundo real, assim, o que seria isso? É, alienação parental, pela lei, a lei já traz um conceito sobre ela, é interferência na formação psicológica da criança, de maneira a fazer com que ela altere a percepção que ela tem sobre aquele outro genitor. A gente fala muito de genitor, genitora, pai, mãe, mas é importante a gente ressaltar, Leonardo, que alienação parental, ela pode ser cometida por qualquer familiar, contra qualquer familiar. Então, pode ser que a criança seja alienada contra o avô, contra a avó, contra os tios, isso é bem possível. Claro, não vai se aplicar, talvez, as mesmas medidas graves que a lei tem, quando essa alienação é praticada de um genitor contra o outro, né? Então, assim, a alienação parental, ela é conceituada pela lei, e a lei, inclusive, ela traz alguns exemplos, né? A gente chama de rol exemplificativo sobre situações que podem ser identificadas como atos de alienação parental. A gente precisa, eu acho que, primeiro, ter em mente, e talvez tu saiba falar mais disso do que eu, pela tua formação em psicologia, mas que deve-se olhar pelo contexto, né? Em que esses fatos ocorreram. Não se pode pegar um fato isolado e imputar aquele pai, essa figura de pai alienador, né? Então, a gente precisa, dentro de um processo, verificar como ocorreu, de que forma ocorreu. E aqui na lei, dentre as hipóteses previstas, né? Exemplificativamente, novamente, sobre alienação parental, é a primeira é realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Então, porque teu pai não faz nada? Sim. Porque teu pai esqueceu de ti? Porque teu pai não sabe ser pai? Dificultar o exercício da autoridade parental. Então, eu acho que esse, sem sombra de dúvidas, é o maior desafio que nós temos hoje em dia na nossa rotina, né? Do judiciário. Porque a convivência familiar, que nós chamávamos antigamente de visitas, né? Só que pai não é visita, mãe não é visita. O pai, ele convive com o filho. E essa dificuldade do exercício dessa autoridade parental, nada mais é do que tirar o peso que o pai ou que a mãe tem sobre esse filho. Então, nós temos hoje, no nosso Código Civil, o que nós chamamos de poder familiar, né? Então, os pais são detentores do poder familiar dos filhos. Enquanto detentores do poder familiar dos filhos, eles têm o dever e o direito de falar, opinar sobre a escola que a criança está estudando, opinar sobre o tratamento médico da criança, ter conhecimento sobre o tratamento médico da criança. Então, há essa mobilização muito grande a respeito da guarda compartilhada, que nós chamamos. Mas, na verdade, a guarda compartilhada, ela não inova muito. Porque a guarda compartilhada, na verdade, trouxe uma outra terminologia, justamente para passar essa ideia de que o pai também, o pai que não está morando com a criança, também tem o dever e o direito de opinar sobre as coisas da criança. Então, é muito importante a gente trazer isso e é justamente isso que é a dificuldade no exercício da autoridade parental. É não conseguir ser pai.